É um negócio bacana, hein? Bacana, é. Os números são muito bons, mesmo com esse frio, a gente vai conseguir bater a meta que nem no fim. Então, fico muito feliz mesmo com o sentimento solidário, com os itens, com os alimentos, com os agasalhos. Então, esse é o espírito que nos move e, mais uma vez, a solidariedade público ser um papel. Prefeito, agravou muito o frio na cidade nesses últimos dias. Como é que tem sido o trabalho de acolhimento das pessoas em situação de rua? A gente tem um centro de acolhimento grande lá na Vila Luzita, preparado, espaço pet, mais de 30 vagas. E a gente, por conta dessa baixa da temperatura, além de aumentar as equipes de abordagem, a gente também estendeu o horário até as 8 da manhã, porque normalmente é até as 7. E essa uma hora a mais, com essa temperatura mais fria, faz a diferença para poder cuidar melhor das pessoas. Então, Santo André tem capacidade e condição equipe de acolher qualquer pessoa em situação de rua. E esse trabalho tem sido feito ativamente.